O MPD reconheceu hoje que existe margem de erro de cerca de 9,0% na introdução dos dados do Cadastro Social Único, mas garantiu que as mesmas são fidedignas, transparentes e seguros. Isa Rodrigues começou por avançar que a não aceitação do sucesso na implementação de medidas de políticas sociais por parte do PICV na utilização do Cadastro Social Único é uma fraqueza política para os tamborinas. A membro da Direção Nacional do MPD garante que hoje o país está munido de programa de proteção social bem estruturado que salvaguarda a dignidade da pessoa humana, rigor e assertividade e ainda vai mais longe. E sobretudo a objetividade na implementação de políticas sociais rompendo com as mais práticas de exploração de vulnerabilidade das pessoas para fins eleitoralistas perpetuados pela governação do PICV durante os 15 anos. Ou seja, os registros duplicados coubem aos técnicos locais fazer o bloqueio. Os registros duplicados não são válidos, pelo que não servem para a produção de indicadores estatísticos. Não são utilizados na implementação de políticas sociais, não sendo considerados na atribuição de benefícios sociais. A base de dados do Cadastro Social filtra as múltiplas inscrições e mantém válidas apenas, repito, apenas os registros exatos e coerentes para os fins do Cadastro Social Único. O levantamento, registro e atualização e atualização da informação social é um processo contínuo. Para garantir a cobertura da maioria dos agregados, principalmente dos mais pobres, já há um plano de atualização e expansão do Cadastro Social Único para o ano 2022, que contempla a atualização de dados recolhidos e novos registros. Criado pelo Governo do MPD em 2018, o sistema de informação que compreende a identificação, o registro, a operacionalização e classificação socioeconômica dos agregados familiares e dos membros, bem como o cálculo do indicador de focalização, é aceitável. As medidas adotadas pelo Governo para fazer face ao galopante aumento do custo de vida são insuficiente e ineficaz, numa altura em que o PSV vinha chamando a atenção de que as ações já eram deficientes para as famílias que vivem em extrema pobreza e Isa Rodrigues defende com transparência. O sistema do Cadastro Social Único é administrado e monitorado pelos serviços centrais do Ministério 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 de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social em articulação com as coordenações locais do Cadastro Social Único. Com o intuito de expandir a cobertura e de assegurar a atualização dos registros caducados, registros que têm mais de dois anos, o Ministério de Família, Inclusão e Desenvolvimento Social já concluiu o recrutamento de 22 inquiridores e tem em curso o processo para recrutar mais 28 inquiridores. O MPD confia no Cadastro Social Único, considerando que a sua base de dados é fidedigna e garante a transparência e a segurança das informações com critérios e validações claras e automáticas, não permitindo intervenções humanas nas suas metodologias e nos seus procedimentos. O Cadastro Social Único é uma plataforma informática que caracteriza a situação socioeconómica das famílias, identifica e mede o grau da vulnerabilidade das pessoas de forma a garantir maior transparência e objetividade na atribuição dos benefícios. Legenda Adriana Zanotto